Crimes contra a vida. Um homem foi assassinado depois de invadir a casa da ex-companheira na cidade de Tambacurim. Segundo a polícia, o filho da mulher é o suspeito da ação criminosa e continua sendo procurado. Deixa eu chamar o Fantoni por esse aqui. Fantoni, me explica aí que faz de conta que eu não entendi o que eu chamei aqui, não. É crime contra a vida? Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Então vamos começar por partes. O cidadão foi ferido por disparo de arma de fogo. O detalhe, ele chegou à casa da ex-companheira com aspectos de ingestão de bebida alcoólica e teve uma discussão com o filho da ex-companheira. E aí o jovem de 25 anos efetou cinco disparos contra o homem de 49. Ele foi ferido com esses cinco disparos e foi levado para o hospital. A polícia, quando chegou ao local, não encontrou mais a vítima, que já havia sido levada para o hospital. E lá no hospital foi apurada essa situação. O jovem de 25 anos fugiu e a polícia está à procura dele para poder acertar essa situação. Mais uma página daquela situação, Nicomédias, daquela saga entre companheiro e companheira, entre um homem e mulher que não se aceita. Você tem um desacerto na questão emocional, na questão de convivência pessoal e na separação o cidadão não aceita e acaba por provocar essas situações. Nicomédias. O problema é que está virando guerra entre família, né, Fão Antônio? Tudo hoje é na base da desavença, as coisas não se resolvem com um bom diálogo, infelizmente, né. Aí qualquer coisa, a retaliação, ela vem imediatamente, através de tiro. Não tem a ver só com arma de fogo, não. O contrário, com muita gente, arma de fogo flexibilizada, tem nada a ver com isso. A violência não está na arma de fogo, está dentro da pessoa. Tem gente que usa capacete para agredir, usa pedaço de pau, usa machado, usa foice. O problema não tem nada a ver com armamento. O problema não tem a ver com a índole do ser humano. Esse aqui é o nosso problema. Tudo! Quando a gente está sendo criado lá desde novinho, a gente escuta o pai e a mãe falarem não, não, até os psicopedagogos dizem assim, não ensina a criança com o não. Fala para ela, evite subir aí que você vai cair. Eu falo, não suba. Porque quando você fala não, parece que aguça a criança a fazer arte. Mas eu cresci. Não! Não vai! Não sobe! Não desce! Não pula! Não salta! Não come! Não bebe! Eu nasci assim. Fui criado assim, ué. Aí a gente tem um problema com o não. Quando uma pessoa fala não para a gente corinente ser adulto ou harmonia, aí a gente quer agredir. Tirar a vida do outro. Obrigado, Fantônia.